Olá, meus amigos internautas, tudo bem com vocês? Nós está tudo bem, graças a Deus, eu e o vovô Tunico, nós viemos aqui fazer uma investigação. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Nós queremos agradecer, em primeiro lugar, a Deus, aos nossos anjos, ao nosso mentor, nosso mentor Sérgio, que sempre está com a gente, e queremos agradecer a vocês, a cada um de vocês, por estar aqui com a gente, orando com a gente, toda sexta, toda quarta, 8 horas da noite, nós estamos com muita esperança que esse ano, muitas coisas vão se resolver, né, vovô? É, se Deus quiser, nós estamos aqui no começo do ano com muitos planos, muitos projetos, e estamos com fé em Deus que vai dar certo, né? E vai dar certo, o nosso lugarzinho, né, o nosso lugarzinho de oração, que é o que a gente mais tem vontade de ter, o lugar para receber as pessoas, e nós estamos na luta, logo vocês vão ter alguma surpresa. Então é isso, pessoal, nós queremos pedir muito a vocês, vocês que estão assistindo, que gostam de nós, compartilhem nas redes sociais, Facebook, WhatsApp, vários meios aí de comunicação, e quero pedir muito para vocês também, que estão indo lá no TikTok, tem Jack Aventureira lá no TikTok, quem puder dar uma força para a gente lá também, a gente fica agradecido. Tem o canal do Vovô Tunico Aventura, Sobrenatural. Lá tem vídeos nossos, vídeos novos, vídeos repetidos, tem detectorismo, entretenimento, lá tem muita coisa legal, a gente está colocando vídeo nosso mesmo, que dia? É, segunda, quarta e sexta, às 5 horas da tarde, pessoal, vocês vão lá e dá aquele like lá, e comentem, né? Mesmo que vocês já tiverem assistido aquele vídeo, deixa eu rodar um pouquinho, porque isso pode estar ajudando a gente, né, financeiramente, mais para frente, mesmo sendo muito devagarinho, mas se cada seis meses a gente conseguir 500 reais, já está bom, né? Eu estou colocando uns vídeos dois anos atrás, né, que muita gente não assistiu ainda, então estou fazendo esse... Essa garimpagem. Isso, mostrando para quem nunca viu, né? Então é isso aí. Aí vocês vão lá, pessoal, e assiste também, dá essa força aí para a gente lá. Eu não tenho nem palavras, né, para agradecer o amor tão grande que a gente tem por cada um de vocês que está aqui com a gente, que nos ajuda. Queremos agradecer as pessoas que compartilham, curtem, assistem, as pessoas que nos ajudam financeiramente também, né? É isso aí. E tem uma opção aí no canal de ser membro, se vocês se interessarem, gostarem, e tiverem aí essas condições, é de 5 reais, acho que até 30, alguma coisa assim, você escolhe um valorzinho, passa lá no cartão, né? Parece que o menor é 5 reais, alguma coisa assim. Para estar ajudando a gente também, quem puder fazer isso, a gente fica muito grato. E ficamos grato por todos, né? Não só por quem pode ajudar financeiramente, né? Lógico que não, nós somos gratos por cada um de vocês. Porque se vocês estão na nossa vida, glória a Deus, graças a Deus, graças a Ele, né? Ele é dono de todo louvor, de todo louvor, né? Que a gente tem aí para toda glória. E toda alegria nossa, né, vem de Deus. Eu sempre falo, Deus é tudo, né, nas nossas vidas. O que seria nós sem Deus? O que seria de nós sem esperança? Sem amor ao próximo? Pensar só no financeiro? Não pensar, né, na parte espiritual? Não pensar na parte da caridade? Na parte da ajuda ao ser humano? E a parte de cuidar dos nossos irmãozinhos? Com os nossos irmãozinhos desencarnados? Muitos, né, abandonados, não estão tendo ajuda. Podem ficar por anos aqui nessa terra sofrendo, sem cumprir a sua etapa, por falta de ajuda. Então, nós se disponibilizamos a fazer esse trabalho e vamos continuar. Gravando ou não gravando, aquilo que eu falo. A gente não grava quase nada do que a gente faz. As pessoas que conhecem a gente aí, que andam conosco, que já foram nas investigações. E pessoas que nós já fomos até eles fazer investigação. Já viram, né, como que é o nosso trabalho. Adoraram o nosso trabalho. Tem pessoas que têm vontade, né, de ir mais vezes. Mas vai chegar o dia, né, da gente ir com mais pessoas. O dia de nós ter o nosso lugarzinho pra estar recebendo as pessoas, né, e fazer o nosso trabalho. Nós temos fé e coragem pra trabalhar. Então, a gente vai chegar lá com a ajuda de vocês, é claro. Deus abençoe grandemente cada um. Beijo no coração. É isso aí, vamos trabalhar, né. Bora. Nós viemos aqui fazer essa investigação sobre o natural. Pediram pra gente vir. Tem muito tempo, mandaram a localização. Essa pessoa eu tava esperando, já tinha mais de ano. E eu passei aqui perto, né, coloquei na rota. E aí nós viemos, né. Só que quando eu cheguei aqui eu me surpreendi. Porque é na beira de um mato. Aqui, uma capoeira. E lá dentro, aqui antigamente, parece que já morou gente. Mas tem muitos anos. Lá dentro encontraram o corpo de um taxista. Esse taxista, eles assaltaram ele. Acho que é para roubar, né. Nunca ninguém descobriu. E a família tem um desgosto muito grande, né. De ter acontecido isso com a família deles. E terem feito isso com uma pessoa que trabalhava, né. Trabalhava noite e dia pra levar o pompa dentro de casa. E aí a família dele pediu, né. Mandou a localização. E nunca tinha dado certo, né. E hoje deu certo. Nós vamos vir, vamos... Vou ligar o K2. Se encontrarmos presença, né. Vamos fazer o Spirit Box. Olha, já tem sinal aqui. Pois é, eles levaram o corpo dele pra bem longe. Nós estávamos olhando aqui. Não tem nada perto. Esse corpo, ele foi encontrado por caçadores que passavam por aqui. E sentiram, né. Aí o mau cheiro. E aí vieram. Avisaram a polícia. E eles vieram, né. Encontraram. Descobriram quem era a pessoa. E foi difícil pra eles, né. Encontraram essa situação. Olha aqui, olha o sinal aqui, ó. Então, sol quente, parece que vem chuva. E o K2 está dando sinal, né. Vamos fazer a investigação, ligar o Spirit Box. Nós vamos ligar os aparelhos pra fazermos contato. Você que não é inscrito no canal, se inscreve, junte-se a nós. Venha fazer parte da nossa família. Coloquei essa máscara, né, pessoal. Aqui tá tendo tanto inseto, tanto mosquito, que eu não tô conseguindo nem falar. É mosquito entrando na orelha, entrando no ouvido, em tudo. Eu peço licença pra fazer essa investigação. Tô aqui com todo o meu amor, com todo o meu carinho, com todo o meu respeito. Peço ao Espírito que está aqui, que está precisando de ajuda. Peço que ele se manifeste. Peço a presença do Espírito que está precisando de ajuda. Eu não quero confrontar. Oi? Quantos Espíritos tem aqui? Quantos? Eu? Só tô eu aqui? É? Poderia falar seu nome pra nós? Como? Arnô? Arnô, é isso? É? Seu nome é Arnô? É isso. É isso, Arnô. Sim? O senhor é o taxista que foi tirado a vida aqui? Sim. É? Foi tirado aqui, perto? Sim. Mais ali, né? Mais pra baixo, né? Mais pra baixo. Mais pra baixo aonde? Mais pra aqui? Pra aí. O senhor podia falar o que aconteceu com o senhor? O senhor fez alguma corrida? fez? Tira a vida. Tiraram sua vida. Tira a vida. dele para roubar ele disse roubaram o que do senhor? dinheiro? eles trouxeram o senhor aqui como? amarraram as mãos dele com enforca-gato o que é enforca-gato? a forquilha seria? não sei o que que era fizeram ele vir andando o carro que ficou na estrada foi isso? é para mim ter cuidado com o que? isso aqui? isso aqui é bem está mandando eu tenho que cuidar cuidado ali do lado olha aí vai ter um copinho será que tem algum bicho ali dentro? está mandando eu ter cuidado tem um buraco ali um buracão cuidado o que vai acontecer hoje? o que vai acontecer hoje? não está entendendo o que vai acontecer de pão? sai está aqui está chamando para ali não está entendendo parece que ele está falando sai daí sai daí não está vendo nada aqui eu que estou correndo ele está falando que eu que estou correndo risco agora ele deve estar sentindo a dor da passagem é isso? o mentor está por aqui? precisa ter cuidado precisa ter cuidado? será que o que é que eles estão falando? está entendendo está do seu lado o que é que está do meu lado? eu vim para ajudar o senhor gostaria que o senhor falasse sobre o senhor o que é que aconteceu se o senhor quer falar alguma coisa para a sua família não estou vendo nada de perigo até que o senhor mata que é ralo, né? é ele está falando que muitas pessoas davam conselho para ele e ele achava tudo fácil o senhor achava tudo fácil ter cuidado com os passageiros evitar a corrida à noite isso, né? ele disse que aconselhavam isso para ele é uma estrada velha é uma estrada aí ele disse que é para ter cuidado com a estrada não tem uma estrada velha olha a estrada aqui vai para além tem um barulho ali, né? tem um barulho aí um barulho bem ali, ó cuidado aí toma cuidado, hein? um gai desceu e quebrou ali, ó um gai desceu e quebrou da árvore, ó não vi nada lá em cima seu Arnô, nós queríamos ajudar o senhor nós estamos aqui em missão de paz viemos para ajudar o mentor, ele está um pouco sem entender mas o mentor também falou para nós ter cuidado o pai vai ir gente, olha o barulho que está tendo aí estou vendo um barulho espelho mas tem gente andando ali, ó barulho de gente andando, né? aqui no mato será que tem gente aqui? é, nós queríamos saber, então quem foi que tirou a vida do senhor? foi um homem? ele contratou o senhor? sim, ele contratou ele para fazer uma corrida parecia o quê? parecia universitário com uma bolsa, uma mochila o barulho agora parou o barulho está em paz graças a Deus, né? foi só um gai que caiu dali, ó cuidado cuidado, ele está falando cuidado quem está correndo o que é, mentor? não estou entendendo, está confuso não está dizendo que é eu que estou correndo o risco vamos sair daqui? não estou entendendo nada eu sei que é isso, olha lá olha lá, tem uma areda ali levanta, levanta, vai por aqui, ó por aqui, fora aqui, ó pega o caminho aqui gente, você viu uma areda lá tem uma areda ali eu vi duas cabeças lá perto da areda gente do céu, o que que era aquilo? ah, gente, chegamos que susto eu vou fazer um encaminhamento ali uma oração colocar uma vela pois é, ali nós vimos uma areda e vi duas cabeças pretas lá perto da areda pode ser caçador que esteja caçando que eu vi panela tu viu panela? eu, tem pra mim que eu vi uma panela eu vi uma panela preta lá embaixo da areda uma panela até grande não sei por aqui vi um balde também aí eu não sei se estão acampados lá embaixo né, gente porque aqui nós já estamos bem longe de lá nós já estamos três quilômetros longe eu não sei se era ou se aqui também divido-se a área de mato indo-se muito longe da cidade alguns, né bandidos pessoas que fazem coisas ruins acabam se escondendo, né dentro desses matos também ou pode ser só gente caçando que se assustaram com nós, né eu escutei um barulho de gente andando talvez eles também tenham se assustado com nós mas eles não correram só escutei um barulho de tiro mas não correram atrás de nós e a gente não sabe por que motivo, né eu escutei eu falo que eram mais de um porque eu escutei uma voz tipo um cochichado também então nós pedimos licença ao mentor encaminhamos a investigação não deu do jeito que a gente queria mas foi muito assustador talvez não seja nada, né seja só caçador pescador que tem rio aqui perto talvez seja outra coisa mas de qualquer forma nós se assustamos muito e eles também, né então é isso, pessoal vamos lá vamos lá